Bom, desde a época em que o Blocksuit foi criado, desde meio tempo pra cá, muitas coisas mudaram nesse jogo e algumas pra ajudar, outras pra atrapalhar. E, cara, desde aquela época que o jogo foi lançado, a gente tinha até que, entre aspas, uma diversão a se fazer no jogo. Não era tão enjoativo como hoje em dia, como só caçar Leviathan, só caçar Bounty. Ficou no mesmo, como todos já falam. E, bom, o meu canal sempre foi focado em Blocksuit, sempre foi focado em ajudar as pessoas. Eu não pretendo mudar isso, mas eu pretendo fazer algumas mudanças nesse canal. O meu foco sempre foi fazer live, mas como muitos ficam me pedindo e me perguntam o motivo de eu não gravar vídeo, eu não ser mais focado nisso, é por causa que eu nunca fui tão acostumado a sentar, a olhar pra tela e, bom, ficar conversando sozinho, vamos dizer. Mas, assim, eu pretendo sim trazer mais vídeos pra esse canal. Não pretendo deixar o canal sem lives, mas eu quero pelo menos algum tempo dar uma focada pra trazer mais vídeos, trazer mais conteúdos, vídeos que vocês me pedem. Até outros jogos, mas talvez outros jogos eu faça em outro canal. Que é possível que sim, eu crie outro canal, além desse daqui. Só que eu ainda não tenho muitas notícias sobre isso pra vocês. Talvez eu traga um pouco mais no futuro, mas... Bom, é isso. Bom, o Blocksuit sempre foi um jogo que teve a ideia de ser acessível pra todos os celulares e até mesmo o computador. E desde o update 20 ou 19, se eu não me engano, vem se tornado um pouco mais pesado. Pelo fato de todas as frutas e espadas, armas do jogo, terem tomado seu rework. Não que isso seja algo ruim, mas tirou sim um pouco da ideia do jogo de ser um pouco acessível pra todos os celulares e computador. Farmar se tornou repetitivo, até mesmo jogando com outras frutas, jogando com, por exemplo, estilo de luta, só fruta, só arma, só espada, se tornou algo repetitivo, porque os próprios criadores não colocam algo novo pra gente poder inovar, vamos dizer, porque a falta de atualização, querendo ou não, é um problema. E mesmo que seja uma atualização besta, como uma fruta nova, um rework de alguma fruta nova, mesmo as pessoas não aceitando, traz sim conteúdo ao jogo, tirando momentaneamente um pouco da... daquela chatice que fica fazendo a mesma coisa no jogo. como só farmar, só atirar PVP, só caçar Leviathan, que é algo que... nossa, vem tornando algo muito saturado ultimamente, porque... nunca qualquer live que se entrar, vai ter alguém caçando Leviathan, ou até mesmo raid, vai ter alguém fazendo raid. E, bom... Roblox realmente não entendo nada. O Roblox, não. O Blox Fruit, no caso, vem se tornando algo muito chato ultimamente, de se jogar, e até mesmo de criar conteúdo pela dificuldade, mas... ainda assim, dá de gente, pelo menos, deixar ele vivo até essa atualização chegar, porque... eu vejo que quando essa atualização chegar, muitos ainda vão estar jogando o jogo, mesmo, pateado, por causa da... da falta de atualização, da falta de atenção que os criadores do jogo dão para os jogadores, e até mesmo para os próprios youtubers, que, bom... não é pelo jogo em si, eu acredito que... a grande parte dos jogadores jogam ainda esse jogo, e sim pelos youtubers, e muitas pessoas que criam conteúdo para esse jogo, para... deixar ele se vive, deixar graça no jogo, dar vontade a outras pessoas jogar, como... nossa, aquela pessoa tem um sanguinha, acha, aquela pessoa tem uma TTK, aquela pessoa tem uma Dark Blade, uma fruta pernamente, eu vou correr atrás disso, e querendo ou não, isso dá vontade nas pessoas, porque eu já fui uma dessas pessoas, de ver alguém usando tal coisa, e correr atrás para pegar, mas, querendo ou não, os jogadores antigos, praticamente, já tem tudo isso, e meio que perdem a vontade, de correrem atrás dessas coisas, porque, o que eles vão ter depois de conseguirem isso, eles vão caçar o Leviathan, e depois de caçar o Leviathan, eles vão, para o que? Bounty, zerar o jogo, de outras formas, cara, isso acaba querendo ou não, tornar um repetitivo jogo, a falta de atualização, é um grande problema, por causa disso. E para estar participando do sorteio, que em todas as lives, eu estava falando, quando a gente chegasse a 3K, basta digitar a conta, nos comentários, eu ia colocar alguma coisa, mais específica, mas, é só digitar isso mesmo, que você já vai estar participando, caso eu queira comentar, mais vezes, para ter mais chances, fique à vontade, eu ainda vou, ver como é que vai funcionar isso, pois o YouTube, não, entrega todos os comentários, das pessoas, ao mesmo tempo, então, pode ser que eu espere um tempo, para que eu faça esse sorteio, mas, é isso, eu só vim aqui mesmo, para falar um pouco, sobre as mudanças, que eu farei no canal, sobre as mudanças de conteúdo, e, de formato, de vídeo, pois, eu só fazia a live, e nunca fui muito focado, em gravar, obrigado por ter assistido até aqui, e, pego um café. e aí e aí e aí e aí Legendas por TIAGO ANDERSON